Bom, após fazer aí o update do mapa, o carro caiu um pouco o rendimento e ele começou a dar constantemente um problema de troca de marcha prematura. Ele acabava não trocando as marchas na rotação que estava programada, que é próxima de 7400. E aí, entrei aqui agora no VCDS para fazer uma leitura e ver se tem alguma falha e apareceu essa falha aqui. Rotação do motor excedida, máxima, que está em 7350. Isso daqui provavelmente é o que está causando o problema e a razão pela qual o carro não está andando para frente, não está melhorando o desempenho, então isso aqui vai ser uma coisa que eles vão ter que trabalhar e desabilitar essa falha, porque fora do Brasil, em alguns outros mapas, tem situação que o motor gira até mais do que isso. Então isso aqui acredito que seja algo simples para se resolver e quando eu venho aqui na transmissão, não tem nenhum problema na transmissão, então é isso aí, vamos limpar aqui essa falha do motor, clear codes, nenhuma falha encontrada, então agora o carro deve voltar ao desempenho normal. Isso aí, só uma atualização no projeto, fiquem ligados aí porque vai vir coisa muito melhor. Valeu, um abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal. Então aqui vamos fazer uma leitura total do sistema e ver as outras falhas que podem estar no carro. Eu acredito que vai ter várias falhas porque depois que nós fizemos a mudança do mapa, nós não fizemos uma leitura e uma limpeza dos códigos de falha. Então, olha lá, já tem bastante falha, nós vamos fazer uma leitura, uma limpeza e ver o que que fica para trás. E aí, andar novamente com o carro, dar mais umas puxadinhas hoje à noite, ver como que vai ficar o desempenho, ver se essa falha de rotação máxima vai voltar e o que aparecer a partir de agora vai ser o que nós vamos trabalhar para resolver essas limitações que estão aparecendo. Terminou aqui de fazer a leitura. Vamos dar uma passada rápida aqui. Dessa maneira, se eu precisar depois ver algumas dessas informações, é só voltar nesse vídeo aqui e olhar. Não acredito que vão restar muitas falhas, possivelmente uma ou outra, porque as primeiras codificações que eu fiz nesse carro, eu fiz com o OBD-11 e acabou que não foi tão efetivo. O OBD-11 acaba funcionando bem parecido, é um pouco melhor, mas bem parecido com o BCDS desses chineses. Então, às vezes, ele pode induzir algumas falhas e que não são reversíveis até. Mas funciona muito bem, em modo geral. Tem muita falha de comunicação aqui. Essas falhas de comunicação que estão sendo mostradas, elas possivelmente aconteceram por conta do remapeamento, da troca do mapa. Quando você faz a troca do mapa, ele acaba tendo muitas falhas de comunicação. Quase chegando no final. E vamos ver quais erros aparecem restantes. Para isso, eu vou dar pausa. Está fazendo o processo. todos os erros. Todos os erros foram limpos. E vamos escanear novamente. Eu já volto assim que ele terminar. Oh, não. Já terminou. Totalmente limpo de falhas. Esse aqui, provavelmente, é falha de codificação. Quer ver? Soft version. Está vendo? Falha de codificação. Só. A única falha é essa. Vou dar um scan aqui, vou dar pausa e vou dar um scan para ver se aparece mais alguma coisa. Bom, está aí, então. Terminou a leitura. Como vocês podem ver. Zero falha até a questão do... Ah, não. Ficou só aquela do software mesmo. O restante sem nenhuma falha. Muito bom. Agora estamos livres para fazer mais testes e melhorar ainda mais o carro. Valeu, galera. Obrigado por ter acompanhado. Um abraço.